Boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Versátil Atual pela sua rede família de televisão. Hoje eu estou aqui no Largo do Taquarau, no Arctus, é uma galeria linda, é um espaço para eventos e aqui está uma pessoa muito querida, expondo que é o meu querido Marcelo Tanaka. Ó, a entrada já é maravilhosa, você está vendo a entrada da galeria, do espaço, aqui é um lugar para eventos, durante o dia, dá uma olhada nessa foto como ela fica à noite e o mais bacana, ecologicamente correto, porque essa água que você está vendo dessa fonte é água de chuva, ele tem uma cisterna que recolhe toda a água da chuva, então é água da chuva, isso aqui à noite fica tudo azul, é lindo, gente. Marcelo Tanaka, olha só, que pessoa incrível, virou um grande amigo, ele é publicitário, artista plástico, curador e diretor cultural, mestre da técnica em cáustica, você vai ver, você pode começar a fazer sua arte. Foi encontrada intacta há mais de 3 mil anos antes de Cristo, essa técnica em cáustica, é a técnica mais nobre e misteriosa que existe. Ele tem mais de 30 livros e catálogos de artes editados em todo o Brasil, em Portugal e na Itália. Ele já expôs em obras e acervos importantes em museus do Brasil e na Europa. Ele já expôs no MASP de 2003 a 2004, olha só, eu vou falando pra vocês. No Instituto Cultural, no Rio de Janeiro, na Galeria André, que é referência na América Latina, no MAC, Museu de Arte Contemporânea, também já no Museu de Arte da Pumésia, na Itália, olha aí chama Pumésia. Museu de Arte do Parlamento do Estado de São Paulo, já expôs essa arte que você vai ver agora, no Museu de Arte Brasil e Itália, Itápolis, no Kuwait, na Galeria Zanon, na Itália. Em 2006, ele foi um dos 10 brasileiros a ser relacionados para representar o Brasil, olha, selecionados, né? Ele foi um dos 10 brasileiros selecionados para representar o Brasil, no Carrossel do Louvre, olha, no Louvre em Paris, que chique. Agora, como curadoria, USP, na FOB, na FOB de Bauru, na Moab, Mostra de Arquitetura Design, na Galeria Espazio Surreale nos Jardins, em São Paulo, co-curadoria, também curadorias nas Bienais de Roma, Padova e Florenci. Olha que lindo! E os projetos do Marcelo Tanaka? Aeroporto Internacional de Guarulhos, Arte e Entretenimento, Museu de Arte na Câmara Municipal, CPF e muito mais eventos aqui na Arctus, que você pode vir ver a exposição dele aqui em Campinas. Vamos entrar? Vamos ver se o pessoal já tá todo mundo aí. Olha lá. Oi, querida! Esse é o diretor da Arctus. Oi, meu amigo! Como é que tá, querida? Tudo bem? Seja bem-vinda! Puxa vida, que bacana, que prazer receber você aqui. Adorei estar aqui. A Dida fez o aniversário dela aqui, o meu não rolou esse ano, mas eu vou fazer o ano que vem. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, né? Meu aniversário ainda sai aqui. Gente, você vai conhecer esse lugar incrível. É um lugar de eventos, de exposição. Isso. Aqui nós temos várias coisas. Nós temos gastronomia, nós temos arquitetura. Ai, eu adoro. É, arquitetura sustentável, né? Bárbaro. Que hoje é a coisa mais bacana aqui. Sustentável, né? Sustentável. Ele tá falando pelo meu microfone, viu, gente? É. E eu posso mostrar Arctus? Claro! E o Marcelo Tanaka tá por aqui? Vamos chamar o Marcelo? Eu vou chamar o Marcelo. Isso, né? Porque hoje em dia tem, hoje em dia tem que fechar a porta. Olha que lugar incrível, né? Aqui é a entrada da Arctus. Quanto que, quanto, tem vários ambientes aqui, né? Ah, temos, nós temos inclusive o estúdio, o estúdio de gravação também, que a gente vai ter um programa gastronômico. Oh, um programa gastronômico. Eu vou vir comer aqui, hein? Com certeza. E vai participar junto com a gente também. É bárbaro, gente. Esse local é incrível. Marcelo! Meu amigo lindo, Marcelo, eu fiquei impressionada com o seu currículo. Tive uns erros de português aqui, mas o pessoal perdoa. Porque, meu, você com tanta de... Por isso que eu ia dizer que humildade não é sinal de submissão, é grandeza de espírito. O Marcelo Tanaka, ele é um homem tão bacana, tão íntegro. Ele, Adida, me apresentou vocês, é? É, com certeza. É uma pessoa incrível. É uma artista fantástica. Nós estamos muito orgulhosos. Quem, quem, quem é uma pessoa que brilha e é, e é, não é? Imagina. É você. Eu estive, 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 estive sexta-feira no estúdio, na gravação, ao vivo, não é pra qualquer um, não. Gente, ó, ele falou que vai ensinar técnica pra vocês. Você vai ensinar a pessoa como você vai se ajudar? Eu vou ensinar uma técnica fantástica, que é em caos, que você já falou. Então, mas olha só, essa técnica, gente, vamos, vamos, Olha que ambiente gostoso. Se eu fizer meu evento aqui, eu posso usar todos os ambientes que faz o evento aqui? Claro, com certeza. Olha, nós já vamos lá na área da piscina. Vamos fazer assim. O que você está segurando aí? Aqui é um avental que você vai cozinhar. O quê? Você vai cozinhar. Mas como assim, Marcelo? Mas hoje você vai fazer... Marcelo Tanaka, mas você faz cozinha também? Então, mas é uma comida diferente. É uma comida para os olhos. Gente, eu vim mostrar tua arte, eu vim mostrar você pintando, fazendo essa arte... Mas é isso. ...incrível com... O que que é essa arte, você vai saber como é feito? Hoje você vai fazer uma gastronomia artística para os olhos, uma degustação para os olhos e a alma. Você está entendendo? Você conseguiu entender? Não, né? Mas tá... Daqui a pouquinho a gente mostra, né? Então tá, né? Eu vou por aqui, a gente já vai pegar. Vou levando para lá. Vamos, pode deixar aqui, depois a gente pega aqui, porque estamos só nós na galeria, né? Gente, olha, vamos mostrar a galeria, Marcelo? Vamos lá. Ô Marcelo, sua exposição está aqui, as pessoas podem ver a galeria de que dia. Olha que gostoso. Segunda a sexta, das oito às sete horas. Onde, por onde nós começamos? Para cá? Olha esse quadro. Vamos ver a galeria. Marcelo, já me fala desse quadro lindo. Essa é a técnica da encáustica. Que nós vamos demonstrar. Isso, aí a gente vai falando. Faz suspense. Ele vai mostrar como é feito, hein, gente? É. Porque a gente quer incentivar os... Tem muito artista, né, Marcelo? Que não tem uma oportunidade, olha. Tem, tem. Olha o tamanho do espelho, gente. É uma técnica... Olha que lindo. Bom, meus quadros predilectos estão nessa parede, né? Porque primeiro que... Marcelo, eu tenho uma ligação amorosa com as mães. Deixa a gente falar da técnica. Olha que bacana essa galeria. Fala um pouquinho desse sistema aqui. Ah, esse é o... É a controlar. Esse é o sistema de automação, né? Tudo automático aqui. É realmente muito inteligente. Que você usa nesses painéis, você só substitui o interruptor. Que bacana. É... Que você tem em casa. Entendi. Então, você pode usar pelo tablet, pelo celular. Sério? Você faz o controle de tudo, né? E de maneira realmente muito inteligente. Moderna aqui, né? É. É, e o produto realmente é muito bacana. Mas antes... Ô, diretora, posso mostrar a galeria? Aqui os quadros ou a galeria já? Já falamos os quadros. Lá depois? Então, vamos mostrar a estrutura. A gente vai falar sobre cada quadro aqui pra ir lá. Vamos. Mostrar o que essa técnica... Você falou que a técnica, ela é milenar, né? É uma técnica de 3 mil anos. Nossa. Ela é pouco difundida. É uma técnica muito nobre. Ela é mais nobre que a tinta óleo. Por que? Por ela ter as propriedades naturais, né? O grande problema do artista são os fungos nas telas, né? Nem sabia que dá fungo em tela. Você sabia que dá fungo em tela? Isso devido à umidade. E pelas propriedades da cera, que ela é hidrofóbica, ela repele água, não cria fungos. Então, quanto mais antiga é a pintura, mais bonita ela fica. Espera aí. Será? Calma. Vamos... Não entendi nada. Espera aí. Marcelo. Ah... Você tá falando com gente. Gente, espera aí. Será? A gente pode divulgar agora. Espera aí. Daqui a pouco. Vamos mostrar a galeria. Vamos mostrar a galeria, gente. Vamos mostrar esse espaço lindo. Ai, que tão bonito lá no jardim. Vamos... Tá aberto aqui ou por lá? Porque tem outra sala lá. Tem a parte superior, né? Vamos ver aqui, ó. Gente, olha que bonito aqui. Marcelo, vem aqui comigo. Tem um banheiro aqui embaixo. Tem aqui. Esse... Aqui é um projeto muito... Muito bacana. Olha, eu adorei essa escada, gente. Muito arrojada, Flor. Porque é uma... É um sonho, uma idealização do frango de 20 anos que ele tem na cabeça de criar esse espaço conceito. Onde... Ali são mais salas, né? Aqui são as salas, são as salas de reuniões. Ali vai ser o elevador panorâmico. Nossa! Vai ter o terceiro andar. Ainda vai ter obras aqui, pra mim já tá perfeito. Vai ter o terceiro andar, vai ter o café gourmet, vai ter o restaurante aqui atrás. Gente, vamos mostrar a estrutura que tem da cozinha? É pra lá, né? A cozinha aqui, vem cá, Flor. Aqui, vem cá, gente. Vem conhecer. Olha esse espaço que fantástico que é. Olha quantos ambientes tem, né? Aqui vai ser o programa que vai ter, né? Os programas gastronômicos. Aqui. É. Os equipamentos já estão chegando. Aqui vai fazer o programa, né? Aqui vai ser o programa. Mas você tem... Suponha, mas quem for fazer uma festa aqui, tem uma cozinha grande aqui pra por... Tem uma outra cozinha. É. Né? Que você pode fazer o evento. Entendi. Pra ficar os garçons, toda a estrutura, né? A cozinha de apoio. Vamos à área externa, gente? Olha que bacana. E é tudo automatizado. Olha que bacana. Todos... Todos os ambientes. São vários ambientes que as pessoas podem... É... Ficar. No aniversário da Dita, eu não consegui sair da primeira parte da festa. Gente, olha que delícia. Você pode fazer seu evento e estender ele aqui pra fora, porque quando a gente... O local pode usar toda a estrutura. Olha só que lindo, gente. Olha o Sidney. Não sei se você precisa trocar a lente? Tá bom. Tá, né? Sidney Bora é rápido, gente. Olha que lugar muito agradável, né? Esses dias tá friozinho, choveu, mas no verão fazer um evento, você coloca... É, eu ia aproveitar tudo isso. Eu vou aproveitar tudo, né? Fazer um churrasco aqui, né? Olha, fazer... Tem vários eventos, né? Fazer um churrasquinho, fazer um evento. Evento corporativo. Aqui vai ser um espaço onde vai ser todo coberto, né? Com janela, com vidro. E aqui vai ter um deck retrátil, que vai ser um espaço pra eventos pra 250 pessoas. Ali vai ter uma outra cozinha onde vai ser criado os programas gastronômicos também, de Masterchefs. Ah, eu vou vir fazer umas receitas aqui. E o restaurante... Vai ter o restaurante. Vou usar a cozinha. Falar assim, ó, pode, eu vou gravar, mas eu tenho... Lógico. Eu tenho uma cozinha na cozinha, hein? Mas a ideia é essa. Eu vivo meus chefes aqui. A ideia é essa. Você cozinha, Tana, ou só faz o arte? Não, eu cozinho um pouquinho. Ah, então vai... Demorou. Vou pôr ele numa situação difícil. Tem problema. Não tem problema. A hora de ficar pronto? Não é. A gente... Eu moro sozinho muito cedo, né? É, então saber... Vou morar sozinha. Então a gente tem que se virar, né? A dita não é boa, né? A dita não é boa, né? A dita não é boa. Vamos lá, vamos lá então. Mostrar. Gente, eu tô mostrando por cima pra vocês. É que não dá pra vir falar da arte de Marcelo Tanaque e não falar sobre os quadros. Marcelo, vamos falar desse quadro primeiro aqui. Aqui é uma série de pintura, a série Dreams, a série Sonhos, ela foi criada em 2002, né? Hoje deve ter por volta de 650 obras. Parte delas estão no Quai, parte delas estão na Europa. Estão na Europa. Estão na Europa. Estão lá. Olha que bárbaro, gente. Eu crio aqui no Brasil e praticamente ela fica um período aqui em exposição, ela roda um pouquinho e depois ela vai pra Europa e não volta mais, ela fica por lá. Porque os meus, os maiores investidores, os meus clientes estão na Europa. É, porque infelizmente, gente, no Brasil o apoio à cultura é muito pequeno e tem tanto, você que tá aí em casa, você tá vendo esses quadros, Flor, eu quero pintar como Marcelo Tanaque. Ele vai ensinar hoje. Então, de repente, você vai se descobrir uma nova artista e você com toda essa humildade. Eu, quando eu entrei aqui, eu paralisei diante dos quadros, né? Porque todos são lindos. Claro que eu já fui no azul, que eu gosto, né? É lindo, né? São lindos. Porque o trabalho ficou muito bonito. Mas, eu digo assim, foi uma pesquisa de 25 anos, né? Pra apurar essa técnica. Eu percorri mais de 120 apiários pelo Brasil. Apiário porque é abelha? Porque ele tem a matéria-prima? A cera de abelha. Isso aqui não é tinta? Não. É cera de abelha com pigmentos naturais, ou vegetais, ou minerais. Tudo natural. Você falou do fungo, não? Tudo natural. Porque eu nem sabia que o artista que pinta pode ter problemas com fungo na tela. Sim, sim. O grande problema do artista são os fungos, a umidade. Ah, entendi. Por isso que degrada a pintura. A cera de abelha, não. A encáustica, não. Quanto mais antiga ela for, mais bonita ela se torna. Foi encontrada uma pintura que foi feita há 3 mil anos atrás no Egito. Nossa! Foi encontrada agora, recentemente. Parece que foi pintada ontem. Que pardo isso! Sabe como você estava aprendendo? Gente, imagina um homem do talento dele pesquisando para poder fazer essa obra. Então, foi uma pesquisa. Cada dia é uma situação, né? Porque por mais que eu tenha 25 anos de pesquisa da técnica, como você lida com calor, porque a cera de abelha ela se funde acima de 60 graus. Eu trabalho a 83 graus. Nossa! Então, assim, você não tem o domínio 100%, porque tem o fator da natureza, do fogo, do aquecimento. Porém, você, com os estudos, os laboratórios que a gente faz, a gente pode prever o que pode acontecer. acontecer, né? Não o que vai acontecer, mas você pode prever, você sabe a situação que vai acontecer. Então, você já está apto, de repente, a contornar algum probleminha que tem, porque a encáustica, ela não permite o erro. não é? Porque uma vez que você errou, você perde tanto a tela, tanto o material. Então, o importante é quem não erra. É importante você ter essa maturação de treinos, de laboratório, de pesquisa de materiais, o próprio algodão é importante, a impermeabilização da tela. Tudo isso. Tudo isso. Você viu que aí, a diretora já se manifestou ali. Gente, o perfume que fica é impressionante. Gostoso, né? Vem aqui, na galeria Enactus, e venha visitar essa exposição. Espera aí que você vai falar do horário também. É que eu tenho que tomar meu chia. É. Isso aqui é você bonito. É. Ele, a dica é magrinha. Não, você é maravilhoso. Eu estou maravilhoso. Mas a gente que já foi fofinha, que tem que manter uma forma, aí fala assim, qual o pior problema para quem está fazendo? Você viu que eu vim no coquetel da dica, tudo. Mas, quais são as questões? Quando a gente faz dieta, a gente passa fome. Você quer emagrecer sem passar fome? Mas outra coisa que piora muito, a gente fica mal-humorada, a gente já de TPM, coitado do cidadão, né? Mas isso eu já resolvo já já. A Natural Mania também resolve para você. Mas, nós vamos emagrecer sem passar fome, sem ficar irritada. Porque nós vamos, junto com isso, ter nutrientes que vão fortalecer nosso corpo. Vai dar energia, vai dar saciedade. É impressionante esse estudo que, já que a gente está falando de estudo, a Natural Mania estudou para levar para a gente o chia concentrado. Vamos lá no palco tomar? Amados, eu já estou falando para você. Você vai emagrecer, vai parar com essas dietas malucas, porque são procedimentos que não te deram resultado. Pelo contrário, não deram muita frustração, gordura dobrada. E o melhor, você vai falar assim, Flor, é verdade que com o chia eu vou ficar maravilhosa? Amiga, deixa eu explicar para você. Quando você começa a emagrecer com saúde, comendo de tudo um pouco, você fica feliz. Porque você não passa fome. É o segredo do chia. Você vai emagrecer sem passar fome, cuidando da saúde. E é por isso que eu apresento todo dia óleo de chia concentrado na Natural Mania. Foi capa da revista Saúde. Por que, Flor? Porque ele proporciona saúde sim. E é um sonho da gente que vem fazendo dieta. Por que, Flor? Você fala tanto que ele tira a fome. Tira a fome mesmo. Por que, gente? Ele, o chia, gente, limpa o corpo das toxinas. É um dos super alimentos mais nutritivos do mundo. Vão ligando, amados. 0807255000. Você sabe, eu falo, ó. Tá aí as reportagens, você tá vendo. Já está comprovado de fato que ele funciona para ajudar na prevenção de doenças. Ele é um poderoso suplemento nutricional rico em ômega 3, 6 e 9. Que é muito importante. E não é só isso não. Não é só ômega 3, 6 e 9. Ele tem substâncias naturais como cálcio, magnésio, manganês e fósforo. E o potencial enorme em prevenir doenças cardiovasculares, auxilia na perda de peso, equilibra o açúcar no sangue, garante energia ao longo do dia e diminui o risco do diabetes. Você tá esperando o quê? Você e seus filhos podem consumir com toda a segurança, porque não tem contra-indicação. É 100% natural. Você vai parar de se sentir essa fome louca, ficar comendo de madrugada. Pegue o telefone, o componente do cheiro é sucesso há mais de mil anos no mundo inteiro. Vamos ligar agora, amiga? Se você quiser ligar agora, mesmo que você esteja sem dinheiro, a Natural Mania te ajuda. Você pode fazer em até 6 vezes. Ou no cartão de crédito ou no boleto bancário. O primeiro pagamento é só daqui 30 dias. E a entrega é de graça em qualquer lugar do Brasil. E se você ligar nesses 5 minutos e falar, eu tô vendo a flor, tem um presente surpresa. Mas tem que ligar agora, 0800-725-5000. É o telefone mais fácil de decorar, 0800-725-5000. Vou pro intervalo, porque o óleo de chia concentrada na Natural Mania é um espetáculo. E vou te ajudar. Vai ligando, eu volto já, tá? Fala que tá vindo aqui pra ter um presente surpresa. Volto já. Voltamos com o Versace Atual pela sua rede, família de televisão. E você continua com essa arte linda do nosso querido Marcelo Tanar, que é um homem incrível, é um homem maravilhoso. E eu não tô entendendo, gente. A cozinha tá sendo... Tá montando ali... Não, não. Aquilo que eu falei. É brinde, brinde. Você vai cozinhar. Hoje você vai pintar o set. Hã? Você vai cozinhar, você vai pintar, você vai degustar com os olhos. Vai ser uma cozinha diferente. Vou pôr aqui. Deixa eu prender aqui pra você. É uma roquinha. Magrinha marra na frente, gente. Ó, vamos continuar. Eu vou pôr, porque vamos descobrir o que nós vamos fazer. A diretora vinha armando pra mim, eu vou descobrir o que ela armou pra mim. Aí ele já apaixonou nesse quadro. Você falou que é um dos quadros que chama mais atenção. É o único IPP que tá aqui. Tem chamado muita atenção essa tela. É, é cera de abelha também. Todas elas. Todas elas com a técnica da encáustica. Maravilhoso. A encáustica chamada. E a mesma forma de aplicação e a mesma fórmula que eu utilizo é a mesma que era utilizada há 3 mil anos atrás. Claro, a gente vai fazer uma demonstração, a gente vai brincar um pouquinho, mas assim, não vai ter esse resultado, né? Claro que não. Mas vai ser o resultado que vai... Quer que a gente vai brincar? Você. Que vai... Não. Peraí, peraí. Não. Peraí. É... Vamos mandar, vamos mandar uma conversa. Hoje você vai estar participando do workshop aqui comigo. Ai, meu Deus do céu. Tem esse também. Lógico. Workshop. Lógico. Nossa, é couro mesmo, gente. É couro mesmo. Olha isso, é de couro mesmo. Não é aquela coisa colorida que a gente tem em casa que perde o couro, que rasga depois. A Arctus é um espaço fantástico, né? Não, é maravilhoso. E aí eu tive a satisfação, a sorte de conhecer essa pessoa fantástica. E são maravilhosos. O Franco, a Lúcia Geromel, que é outra arquiteta, esposa do Franco. Eu já chonei você na dita, né? Desde quando conheci vocês. Então, sem comentar. E aqui eu tive o prazer de ter sido convidado para fazer a curadoria do espaço cultural, que a Arctus está agregando agora cultura, gastronomia, além de arquitetura, design, paisagismo. Então, a parte da gestão de cultura, eu recebi esse convite, estou desenvolvendo aqui na Arctus. Muitos projetos, então, né? Muitos projetos. Quem quer fazer? Vamos parar aqui, ó. Oi, diretor. Tem um telão também. Ah, é, ó, gente. Nesse espaço aqui, a Dita colocou aqui um telão. Eu iria falar, ah, tem um telão aqui. Olha. Ah, tem um telão. Peraí, gente. Agora que eu vi. Olha. Eu achei que vocês montavam, alugavam para por aqui. Não, porque... Faz parte aqui da casa. Então, a Arctus diz tudo, né? Arquitetura, Tecnologia e Urbanismo Sustentável. Então, aqui é um espaço, além da Galeria de Arte, ela é um espaço multiuso. Quer dizer, a pessoa... Que foi muito bem pensada. Quem tiver, quiser fazer seu evento nosso. Um evento corporativo. Que nem a BTV, o pessoal pode falar com o meu chefe fazer aqui. Aliás, você vai fazer sua festa aqui. Não, é meu sonho fazer minha festa aqui. Não deu certo porque foi muito em cima, né? Mas vai estar comemorando os 30 anos da Flora. Nossa, gente. É, 30 anos adorei. De carreira. Gente. De carreira. Ó, da série Dreams, um dos quadros que eu mais amo, além dos azuis, aí eles querem comprar o PV. Esse aqui, eu acho que é assim... Mas, ele tem... Tanaka, quem quiser comprar esse quadro seu, também pode vir aqui. De quanto... Que horas está aberta a exposição? Que horas que as pessoas podem vir? A Arctus, ela abre, pode ser visita a partir das 8 horas até as 17 horas. Ótimo. Eu me encontro aqui a partir das 14 horas. Olha, vem então, gente. Conheça o Tanaka. Ou então, é. O melhor é ligar. Ligar e... Para poder ver. E reservar. Para poder vir visitar. Para poder ver. Olha isso. Olha o tamanho desse quadro. Você ainda, como artista, se as pessoas te ligarem, fizeram... Podem vir, comprar o quadro. Você... Pode, pode. Porque quem está... Eu estou apaixonada, né? Pode fazer uma visita. Oi, diretora. Oi? Que que é esse aqui? Do controle do que? Não, não, não. Pode mostrar. É, do que que é? Vamos descer então. Vamos descer o telão. Olha o controle, gente. Vamos mostrar, né? A estrutura. Vamos lá. Espera aí. Porque... É tudo automatizado aqui, gente. Espera aí. Ele levanta... Que chique! Eu achei que tinha sido obrigado por dia. Que babado. Só para me deixar com mais vontade isso, né? Legal. Dá para fazer um vídeo aqui. Aqui vai estar passando os vídeos. Os 33 anos de carreira. De carreira da flor. Né? A família da flor. Nós vamos fazer um vídeo legal para vocês. Eu vou vir comemorar aqui. E aí, você que está assistindo. Nós vamos deixar quatro pessoas vir nessa festa. Aí eu vou falar na época. Nós vamos fazer um concurso cultural. Você vai escrever uma frase sobre a flor. O programa da flor. O que você acha da carreira da flor. E as quatro mais bacanas. Ou dois com acompanhantes. A gente vai decidir. Vai estar no coquetel aqui conosco, tá? Vai ser babado, hein, gente? Maravilha. Vamos mostrar a linha Dreams ainda. Vamos mostrar desse lado aqui. Porque são as texturas, as cores. Não tem nenhum igual. Não está na época. Não, não tem. Não fica. Cada obra tem a sua característica, a sua assinatura. Tanto que normalmente eu não identifico nenhuma obra com títulos. Eu intitulo a série toda. A série toda. Por quê? Porque eu deixo o livro, o espectador, a interagir com a pintura. É porque a gente vê formas. Quando a gente olha, a gente olhando vê pessoas, às vezes a gente vê figuras. Exato. A gente, quando fica analisando o quadro, a gente viaja nesse sonho. É um momento de contemplação, né? Isso daí você recebe o que eu estou querendo trabalhar, o que eu estou querendo passar para o espectador, é isso. Então, se eu intitular, eu vou estar interferindo nessa contemplação de cada um, que é muito individual. Cada um vê da forma que quiser, né? Cada pintura, para mim, ele tem um momento especial, né? Que é diferente para você, que é diferente para a Iris. Então, eu deixo livre. O conceito, o título é os sonhos, porque a série vai te remeter aos sonhos. E é muito particular para mim a série sonhos, porque são as minhas experiências de sonhos que eu coloco na tela. Muitas vezes, um branco é uma pessoa, um movimento é uma situação, uma cor pode ser um sentimento de alegria. Eu tento colocar só as experiências positivas, as emoções bacanas, alegres. Então, nas telas, sempre as experiências positivas. Sempre, sempre. Claro, a gente faz parte de tudo, né? Claro que tem muito estudo, né? São muitos anos de suor, aquela coisa de você estudar sozinho no laboratório, experimentar materiais, para chegar nesse resultado. É aquilo que eu falei, cada dia é um momento diferente. Sucesso no mundo inteiro, né, amor? Que dizer, acho que é muito lindo. Olha esse aqui, pode ir falando, Tanaka. Vamos passeando enquanto você vai falando. Então. Muito tempo de estudo, muito. Muito. Você olha isso, a pessoa fala, quem fala assim, é fácil, nunca menospreza o trabalho de um artista. Não é fácil para chegar nisso. São quadros únicos. Aqui, como ele falou, tem sentimentos, tem emoção, tem figuras. Mas você é um artista incrível, porque quando a gente olha de perto, olha de longe, cada hora que a gente olha, a gente tem uma dimensão da arte. Você recebe de uma forma. É aquilo que eu falei, você contemplando, de manhã você recebe de uma forma, a tarde de outra, a noite de outra. Exato. Aqui a noite é lindo também, né? É lindo, né? É lindo. Fora o perfume, né? Não, o perfume é maravilhoso. Gente, eu vou aproveitando aqui, eu sei que estoura um pouco a câmera, mas ali aquela área também pode ser usada o que a gente usa. A Isaíra está tentando se esconder, mas eu estou fazendo um programa espontâneo. Né, diretora? Dá tchau para o pessoal. Né? Sem se esconder. Sem ponto. Sem ponto eletrônico, entendeu? Ó, tem um piano aqui também. Tá, tá. Olha, funciona. Esse piano aqui, ele tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos? Mais de 100 anos, é. Esse piano aqui é da Dona Júlia. A Dona Júlia. Olha, a mãe do Franco tem 92 anos, Franco? 91 anos. Olha, meu sonho era pintar e saber tocar, mas isso é para poucos, viu, né? Também tem um café aqui também. Ui, me avisa, me avisa que a gente vem, né gente? Aqui vai ter um café gourmet que vai ser linkado com a galeria, então ele vai ser um café cultural. Bacana, as pessoas vêm para cá para falar de cultura, para respirar cultura, para ser cultura. E a flor vai estar disponível para fazer os programas aqui também. Vou fazer o programa aqui, aqui vai ser meu happy hour, gente. Em frente à concha acústica. Gente, de frente com a entrada do Taquarau, em frente à concha acústica. Olha esse quadro. Esse é lindo. Maravilhoso. Esse é lindo. Todos são lindos. Olha isso! Então, esse aqui já é uma obra que eu iniciei, já é o início da série Sonhos. Essa tela é uma tela de 2003. Nossa, que linda! 2003. Então, aqui é bem nítido. Desde o início da série, a gente percebe toda a transformação até chegar a essa série aqui. As outras. Que é a continuidade da série Sonhos 2015. E o bebê, gente. Esse aqui é o bebê. Nasceu aqui. Eu bebê. Nasceu aqui. Eu quando fiz os meus primeiros bebês, tudo é formado. Olha quando é um artista, né? Porque o primeiro bebê a gente esconde. Olha isso! Ah, mas é como você, né, Flan? Fazer um programa ao vivo, gente, não é pra qualquer um. Mas você vê eu no bozo. Bozo! 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 Não, gente. Vamos falar. Lindo. Você vê como a técnica melhora, aprimora, mas sempre tem o sentimento e a arte. Agora, Tana, vem cá. Você é homem bonito. Eu tenho consciência. Obrigado, Flan. Esse homem aqui, como todo homem inteligente, você vai fazer a barba? Gente, arranha. Ou então, fazer barba todo dia pro homem é difícil, né? Irrita. Aí, se você falar que você vai ter uma loção que vai amaciar seu barbear e vai deixar sua barba macia, mas é uma coisa impressionante. Se você tem irritação, então, você precisa conhecer a plástica natural. E nós, mulheres? Você tá reclamando de ruga? Ainda você olha pro espelho e fica puxando o rosto? Para, né? Usa plástica natural. Debbie, explica a técnica. Explica porque a plástica natural da Heloísa Medina é maravilhosa e tem sempre novidades, né, Heloísa Medina? Vamos lá? Realmente, Flor. Um barbear mais gostoso e macio só com plástica natural na versão masculina. Pra ajudar os homens, porque nós já temos esse benefício faz tempo, não é? E Heloísa Medina, pensando em você, meu amigo, claro que ela desenvolveu plástica natural na versão masculina, que tem calêndula. Um cicatrizante natural maravilhoso que te ajuda no barbear, na cicatrização, caso você se corte e, principalmente, naquela irritação que dá após o barbear. Porque tem muitos homens, Flor, que tem muita barba. Conforme vai barbeando, machuca e irrita. Mas imagina, fazer barba todo dia. É a mesma coisa que depilar perna todo dia. Verdade. É muito cansativo. Agora, se tiver macio... Aí fica mais fácil. Não vai machucar. A pele vai estar hidratada. Então, meu bem, é só você pegar o telefone e ligar agora no 0800-772-3003, porque a promoção continua. É, pra você comprar uma plástica ou masculina ou feminina, você vai pagar apenas 10 vezes de R$ 9,90. Gente, 10 vezes de R$ 9,90. Menos de R$ 10,00, gente. O pé nas costas. Todo mundo pode pagar. Tá fácil. Não vai pesar no seu orçamento. E você pode pedir a plástica que você quiser. Tanto a masculina quanto a feminina. A plástica natural, gente, é um hidratante facial maravilhoso, que te ajuda na hidratação da pele e, principalmente, Florzinha, nas rugas, nas marcas de expressão, porque você fazendo a massagem dos três dedinhos, que vem no folheto explicativo pra você, não tem erro. Você vai ficar em apenas 10 minutos jovem e com aquele aspecto, ó, de pele nova. É isso mesmo? Fica mais fácil, já. Olha os movimentos. Dome é mais fácil. Fáceis. Super fáceis. Então, aproveite. Não espere mais. Você, minha amiga, você, meu amigo de todo o Brasil, pode pegar o telefone fixo ou celular e aproveitar essa mega promoção pra você comprar uma plástica, uma loção aqui, ó. Você compra uma loção, uma caixinha, vai pra você aí no seu endereço, na sua casa, no seu trabalho, onde você quiser receber, com folheto explicativo. Então, aproveite essa super promoção. Você vai pagar em 10 vezes de R$ 9,90. 0800-772-3003. Plástica natural da Heloísa Medina. Continua com a outra promoção também, Flor, no kit. Você compra aí duas loções, a terceira vai de brinde, o sabonete líquido facial vai de brinde. Então, são várias opções pra você poder ser mais feliz e não ter mais rugas e nem marcas de expressão. Aproveite. Plástica natural da Heloísa Medina. Essa é oficial. E você só compra pelo 0800-772-3003. Então, peça a sua plástica agora. Eu ganhei de presente, adorei, gente. Ai, eu também adorei meu kit. Você dá de presente, usa, você tem filhas, aí ninguém fica pegando a sua. É verdade. O kit vale a pena, hein? Liga agora. 0800-772-3003. Plástica natural. Vamos voltar lá que ele está apontando pra mim. Vamos voltar lá. Não sei o que ele está apontando. Adoro, Debbie. Um beijo grande. Então, gente, liga mesmo, tá? Você vai amar com esses preços. Ninguém faz. Agora, ninguém faz essa arte também. Está em todo o Brasil, está na Europa. Então, você está tendo oportunidade. Você que fala assim, Flor, eu nunca tive oportunidade de admirar uma arte. Olha, esse também é um dos primeiros, né, Tanaka? Esse aqui também. Esse aqui foi o início junto com o outro. Junto com o outro. Olha os bebês dele, os bebês. E esse aqui é muito interessante. Você falou que é a cera de abelha. Esse daqui é uma segunda técnica da encáustica, só que é uma técnica um pouco mais apurada, mais complicada de se trabalhar também. Nossa. Aqui ele tem por volta, é uma tela de 90 por 70, ela tem por volta de 4 kg de cera aqui em cima. Eu estou passando a mão porque é muito curioso. Pode passar, pode passar. Quem vem ver as obras... A encáustica ela tem essa vontade. Você pode, não tem problema. Não tem problema. Olha, gente. Não tem problema. O toque é muito gostoso da cera. É incrível. O trabalho é impressionante. Olha esse daqui atrás de mim, que lindo. É maravilhoso. Então, assim como tudo, né? Para você se tornar um pouco o melhor aquilo que você vai fazer, você tem que trabalhar. Assim como você. Trabalhar. Para você ter essa experiência. Só 33 anos de carreira, né? É. Eu gastei por volta de 400 telas e mais de 200 kg de cera até chegar a esse resultado. O mais importante é que a gente fala do apoio, né? É. Infelizmente, no Brasil ainda, é um pouco difícil. Tanto é que você fala dos seus patrocinadores, são mais estrangeiros. É. Mas a gente vai mostrando aqui, vai levando um pouco dessa cultura para as pessoas, para que elas possam viajar, para que elas... Muitos de vocês estão aí em casa, começa pintando, vai fazer as aulas, vai nos workshops. Claro. Então, você pode se descobrir. Como é o caso de você não descobrir algo em você, você pode se motivar a fazer alguma arte. Claro. E ter uma vida mais completa, mais plena. Porque muitas pessoas falam, e agora? O seu bebê, né? Oi? O seu bebê. Que bebê? O seu bebê. Não, vocês estão brincando que isso aqui é para mim fazer. Sim. Não, você quer tragédia? Hoje você vai deixar de ser apresentadora e vai se tornar uma pintora. Qual bebê, seu? Seu bebê. Ô, diretora, foi isso que você aprontou para mim? Ô, bebê. Ô, bebê, seu. Pé, pera aí, gente. O seu bebê. O seu bebê. O meu bebê, eu vou fazer? É. Ah, não. Vocês estão falando sério? Vai, vai. Você tem certeza? Na verdade, a gente vai fazer aqui uma grande brincadeira. Aqui é a cera de abelha. O que que é? Essa é a cera? Aqui é a cera de abelha. Ela é bruta. Ela é assim. Cera? É. Cera de abelha. Ou seja, ele tem uma infinidade de... Aqui são os pigmentos. Que material é esse? São várias ceras. São, são. Essa aqui é de uma florada da região serrana, de próximo a Bauru. Sim. Que que é brincar de tentar ver se consegue fazer a técnica. Claro, não vai chegar perto, mas pode falar, eu vou tentar essa técnica que é natural. O quadro, o quadro normal que a pessoa compra. Pode tentar. Uma tela normal. Tá. Uma tela normal. Aqui é uma tela de 30 por 30. A pessoa começa no quadro menor. Que ele já tá com o primer, né? Que é a impermeabilização, já adequada para... Ah, você já impermeabilizou? Já, já. Ela vem com o produto, mas aí eu faço um trabalho por cima para impermeabilizar mais Você impermeabilizou com o primer mais... Quantas camadas? Mais uma? Não, não. Aqui é mais uma camada porque eu já tava bem impermeabilizada, né? E os pigmentos que que são? Os pigmentos aqui são pigmentos minerais. Eu normalmente uso os pigmentos vegetais, né? Mas dependendo da cor, né? Do resultado que eu quero atingir, eu utilizo pigmentos minerais. E as pessoas acham fácil o mineral vegetal? Então, o grande problema da encáustica... É achar o pigmento? É achar... Tem, hoje tem, mas infelizmente são pigmentos importados. Ah, tá. Tem um custo maior. Tem um custo um pouquinho maior. Porque os nacionais ainda tem... Isso é muito restrito tanto na qualidade como na gama de cores. Entendi. Mas pra quem tá em casa que fala, deixa eu tentar... Pra começar, pra começar. Pode... É, nos workshops, normalmente eu preparo o kit de curso. De quando que tem um workshop aqui? Quando... Dá pra ver na agenda? Ou liga aqui? Vai ter... No site da Arctus. Gente, liga aqui. Entra no site da Arctus. www.arctus.com.br O telefone também tá na tela. Isso. E você liga pra cá e saiba quando vai ter o workshop. Sempre tem alguém pra te atender. A partir das 8 da manhã até as 17 horas. Isso. Todos os dias. O Marcelo Tameca Conde não tá em compromisso comigo lá no estúdio. Ele está aqui. E a partir das 14 horas, venha conhecê-lo. Venha conhecer essa exposição. Venha conhecer esse lugar. E você que é empresário, quer fazer esse evento aqui? Eu... Quando eu pensei em fazer um evento aqui, eu falei assim... Ai gente, sabe que dá pra deixar todos os quadros? Que são maravilhosos. Não precisa decoração. Isso aqui. Esse lugar é mágico. Esse lugar é incrível. Não precisa de nada. Você tem um fogareiro aqui? Aqui é uma espiriteira. Tá. Há álcool, né? Pode ser utilizado espiriteira, aquecedor elétrico, há álcool. Tá. Aqui há álcool. Como eu tenho mais experiência, claro. Você tem um domínio um pouquinho maior, né? Mas assim... Mas a pessoa pode ter até... No começo é melhor elétrico, pra evitar o fogo, né? Entendi. Porque você tá trabalhando com cera, ela inflamada... Que pincéis que você usa? Os pincéis comuns, né? São pincéis comuns. Ceda dura? Aí, sério, sério. Pincéis chatos, pincéis redondos. Aqui a gente vai utilizar os pincéis chatos. Tá. Mas assim, pode ser utilizado o pincel que for. Definitivo. Hoje a gente vai... Eu vou demonstrar um pouquinho... Gente, eu não tenho... Você tem que fazer de um lado, eu vou fazer do outro. Porque eu não sei nem por onde eu começo. Eu, assim, eu tô aprendendo com você. Tô no workshop. Vamos lá. Ele tá derretendo. Aqui... É, o que ele fizer, eu copio. Aqui é a cera bruta, a natural, sem pigmento. Ela não tá pigmentada. Olha que bárbara. Ela derrete facilmente. Tá vendo o perfume de mel. Maravilhoso. E ele fica no ambiente por seis meses, sete meses, dependendo do diâmetro, da dimensão da obra, ela permanece por seis meses, sete meses no ar. É muito gostoso. Adoro. E assim... E... Normalmente eu trabalho à noite. Por quê? Porque durante o dia é que as janelas todas estão fechadas. Porque atraem as abelhas. Ai! Vem a abelha. É verdade. Porque é cera de abelha. Só não estão entrando aqui porque... Tá fechada. A galeria toda tá fechada. Então quando você usar isso, fecha as janelas, tá? Vai reclamar que a gente levou a abelha. Normalmente a gente utiliza... Eu utilizo à noite, né, essa técnica. Eu utilizo à noite. Então aqui ele já... As abelhas estão descansando. Aqui ele já tá no ponto certo, tá? Você esquentou bem ele, derreteu ele, né? Por volta de 80 graus, tá? E agora você vai brincar um pouquinho. A gente vai voltar a ser criança. Lembra? Ai, senhor. Quando a gente ficava fazendo as pinturas. Então, mas você faz assim. Você faz de um lado, eu faço do outro. Não, né? Não tem segredo. Só aprendemos o que eu fiz. Olha a situação que me colocaram. Eu vou te ensinar. Vai. Você vai fazer movimentos. Vai. Ele não tem uma regra. Tá. Porque a gente vai tá fazendo uma demonstração, claro. Não é porque, claro, você tem a técnica toda. Você trabalha aqui, ó. Bem suave. A forma como você se sentir mais à vontade. Brinca. Tá. Não é? Ó. Você pode pairar. Você pode jogar. É um artista. Nós estamos criando volume na tela, ó. Ah, tá. Porque ele vai ter volume. Porque é uma pintura muito dinâmica. Porque como você trabalha com calor, praticamente... Deixa eu pegar e fazer o meu aqui. O começo. Vai. Peraí. Pode fazer. Pode parar ali ou você tem que continuar. Não, não. Porque a cera, lembrando, ela esfria. É quase instantânea. Então, é muito dinâmica. Tem que ser muito rápido. Então, por isso que eu digo. Peraí. Como é que você fez o físico? Fica livre. Ele fez o risco aí. Perfeito. É isso aí. Por isso que, como ela é dinâmica, você tem a liberdade de criar. Tá. Você não se preocupa com o resultado. Como eu faço disso aqui? Pode trabalhar. Pode trabalhar. Pode trabalhar. Vai brincando. Vai brincando que você tá dando volume. Que depois, no final, que vai acontecer uma mágica. Eu posso fazer isso em toda a tela com essa cera. Essa é a cera primária. Fica à vontade. Então, que a gente chama. Pode brincar à vontade. Você tá preparando. Você tá criando volume. Pra gente entrar daqui a pouquinho com a cera de aveia pigmentada. Pronto. Pronto. Eu terminei. Isso. Agora a gente vai. Deixa só terminar de aquecer aqui. Vou deixar aqui. Gente. Olha. Tô gostando disso, gente. Tem que cobrir todo o quadro ou não pode deixar? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Pera aí. Se quiser cobrir, pode cobrir. Enquanto tá aquecendo aqui, ó. Deixa uns pingas aí. Enquanto tá. Pode cobrir ela inteira. Porque aí vai dar um resultado diferente. Pode jogar. Pode brincar. Deixa eu ver como é que ele fez. Assim. Pera aí. Tem que ser assim, amigo. Isso. É que ela vai dar o volume. A torreta, a magra. É uma delícia. Quanto mais camadas você colocar, mais volume ela vai te dar. E mais interessante ela fica. Você viu que você aqui já começou a criar formas. É verdade. Olha que bárbaro. É então. Que é o inesperado, né? Adoro. A gente tem que contar com o inesperado. Sempre acontece. É a energia que você dá. Exatamente. Isso daqui é a inspiração sua. Olha. Tá vendo? Por isso que eu disse. Fique livre pra criar. Não precisa se preocupar se você tá fazendo certo ou errado. Já deu. Vai criando. Já deu. Vai trabalhando. Vai mexer aí. Ele já secou. Ele já, já, já. Já. Você viu? Ela é muito rápida. Nossa. Rápido, né? Muito rápido. Aqui também. Olha. Sabe o que é muito rápido também? Quando a gente derrete. Aqui já tá pigmentado, né? Aqui já tá pigmentado. Você pegou o mel, a cera de abelha. Isso. Derreteu e pôs na cor. Então. Aqui, aqui, a natural não. Mas aqui a pigmentado, ele já entra na fórmula. Tá. Que é a mesma fórmula utilizada 3 mil anos atrás. Então aqui ele tá. Tem a cera de abelha. Aqui tá os pigmentos. Imagina o estudo que você fez pra chegar nisso, nessa fórmula. Pois é, então. Né? Se isso não é coisa de Deus, meu amor, eu vou te falar. Eu não teria nem nascido. É uma alquimia, né? É uma alquimia. É uma alquimia. Olha só. E aqui, além dos pigmentos, eles vão alguns vernizes, né? Que é o verniz de Borneo. Pra poder manter. Verniz de Damar, que vem de Borneo, né? Lá da Malásia. Então, assim, é... Você não vai ter acesso a esse verniz, mas você pode criar. Não, mas tem uma fábrica hoje aqui, num produto destinado a pintura, que eles estão já preparando. Vem conversar com ela. Não tem a mesma qualidade. No workshop. Mas pra quem tá começando, né? Mas pra quem tá começando, funciona direitinho. Ai, gente, eu tô com material de primeira. Mas você sabe o quê? Você tá em casa, você é bonito, né? Jovem. Mas você fala assim, Flor, tá bom, idade todo mundo vai ter. Mas como que você quer chegar nessa maturidade? Enrugado com celulite e flacidez? Ou você quer chegar bem? Hein? Qual é a sua escolha? Se a sua resposta foi, claro que eu quero chegar bem, então você vai tomar a pílula da juventude, que é o colágeno. Mas não é qualquer colágeno. É o colágeno certo, é concentrado, que é a tecnomania. O departamento de saúde dentro da tecnomania, que é a naturalomania, traz pra você com exclusividade. Vamos tomar a pílula da juventude, que eu não sou boba nada, né amor? Verão, eu tô chegando. Aí você fala assim, Flor, como que eu vou pôr um shortinho? O interno de coxa meu é tão feio, tá tudo flácido. Eu tô com celulite, eu vou me esconder. Você vai ficar de canga na praia? Não vai não. Você vai ficar linda, porque rugas, a celulite e a flacidez vão deixar a sua vida. Você não quer isso pra você. É por isso que a naturalmania traz com exclusividade o colágeno concentrado. Gente, é exclusivo da naturalmania. Comece a ligar antes que as linhas congestione. Amigos, o colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo humano. Pra você ter uma ideia, 25% de toda a proteína do nosso corpo é formada de colágeno. São dados científicos. E esse colágeno, gente, é mais desejado pra reduzir os efeitos da idade. Nós chamamos de pílula da juventude. Então ligue para a sua autoestima agora. 0800 725 5000. Você sabe que com o passar dos anos o corpo diminui a produção de colágeno. Esse colágeno é responsável pela hidratação, pela elasticidade da pele. Quando ela não tem mais essa elasticidade, aí sim vem as rugas, a celulite e a flacidez. Por isso que o consumo da pílula da juventude é indicado para homens e mulheres a partir dos 30 anos de idade. E se você tem 50 anos, ele é indispensável pra manter a pele firme e saudável. O colágeno concentrado na naturalmania, além de tudo, vai fortalecer sua pele. O doutor Césio, o doutor Matheus falou, ossos, cartilagens e tendões precisa de colágeno. Por quê? Flor, ele tem vitamina A, C e E, minerais como zinco, selênio. E eles têm ação antioxidante e protegem contra a baixa imunidade. Suas unhas vão ficar lindas, vai atuar direto contra rugas, flacidez e celulite. O cabelo, gente, é tudo de bom. Você fala, falou, meu cabelo é fraquinho, quebra disso, você vai amar. Como eu sei que você tá louco e louca pela pílula da juventude, promoção mão baixa que é de 5 minutos. Você liga já, não põe a mão no bolso pra nada agora. A gente parcela tudo em até 6 vezes, no cartão ou no boleto bancário. É claro que o pagamento é só daqui a 30 dias. E a entrega é de graça em qualquer lugar do Brasil. Se você ligar agora, falar que tá assistindo a flor, tem um presente surpresa. Mas tem que ligar agora. 0800 725 5000. Adoro! Voltamos com o Versace Atual pela sua Rede Família de Televisão. A TV que todo mundo vê, a TV que faz uma programação voltada com você. Você tem um canal aberto com a gente. Tudo que nós fazemos é pensando no seu bem-estar, no seu entretenimento. Por isso que a programação da Rede Família é tão especial e é tão variada e diversificada. E a gente está em crescimento, graças a sua companhia. Hoje estou num lugar incrível que pode ser feito eventos. Você que é empresário, você que quer fazer sua festa aqui, entre em contato. Chama Actus. Fica aqui em Campinas, na Lagoa do Taquarau. Em frente à entrada principal aqui do Taquarau. É um lugar incrível. Você pode vir aqui a partir das 14 horas do Tanaka. Já está aqui o Marcelo Tanaka. Esse grande artista conhecido internacionalmente, reconhecido, que faz uma técnica milenária e única. E nós estamos ensinando para você. Sidney Bor, hoje você vai vir fazer uma pintura para seus filhos, tá bom? Ele tem os filhos dele, é bom, porque já instiga a arte. Exato. E eu estou mega empolgada, ó gente. Ó meu bebê. Não, não chorou ainda. Ele está assim dentro do meu ventre. Eu estou fazendo, já secou. É muito rápido, olha isso. Agora eu vou para a segunda parte no pigmento. Marcelo, você vai ter um workshop logo, 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 logo. Vai ser um grupo com dez artistas, né? E logo, logo vai estar já no site para fazer as inscrições. Ótimo, fiquem atentos, vai entrando logo. Agora você vai para a segunda fase, que você vai trabalhar com a cera pigmentada. Aqui tem uma coloração, tem um vermelho, né? Lindo. Um vermelho francês aqui, que se melhora muito com o vermelho francês. Um pouquinho de laranja, né? Tá. Para realçar um pouquinho. Pode pôr aqui embaixo, só para mim pegar a panelinha. Sempre cuidado, porque é quente, né? A mesma forma, tá? A mesma forma, tá? A mesma forma, tá? A mesma forma, fica livre para brincar. Não se preocupa com o resultado que ele vai surgir, tá? Pode jogar, pode pairar, pode passar o pincel, tá? Não se preocupa. Vamos tomar assim. Isso. Eu gostei disso aqui. É isso aí. Não, peraí, o risquinho. É isso aí. Eu gostei do risco, gente. Você sabia que tem artistas que não conseguem ter essa liberdade? Ah, eu gosto disso. De fazer isso que você faz? Tá bom aqui no meio assim. Tá vendo? Tá bom? Você que sabe. Mais um pouquinho. O bebê é seu. Peraí, meu bebê. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Peraí, gente. Porque ela dá camadas, né? Até a sua direita ela vai vir fazer. Ela sai que rápido. Aí eles vai fazer também. Vai fazer. Não, ela me colocou aqui deventão. Aí eles vai fazer. Vamos pegar eles pra não me fazer um pouquinho. Peraí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então você vai fazer o seguinte. Você vai voltar novamente agora. Tá certo. Tá? Você vai fazer novamente. Vai colocar mais uma camadinha de cera transparente. O ideal. Em cima aqui. Ah, em cima desse. Em cima também. Você vai refazer novamente. Ah, tá em cima. Mais uma outra camada, uma outra camadinha. Aí eu passo ela direto. De textura. A mesma coisa. A mesma forma. Então, gente. Vão ter dez artistas aqui. Você vai brincar. Num workshop. Pra aprender essa técnica incrível. Vamos lá. Vou pegar com calma. Porque é quente, viu, gente? Isso. Sempre com muita... Muito cuidado. Em todo quadro eu posso passar ele? Pode. Ó, gente. Peraí. Eu gostei disso aqui, ó. Esses riscos assim. Eu gostei dessa coisa. Dessa vez. Joga. Isso. Assim, ó. Isso. Que aí depois você vai entender. Ela seca rápido. Eu vou explicar o porquê dessa camada. Dessa segunda camada. Ela seca muito rápido. Isso. Peraí. Michelangelo. Gente, é uma diversão. Eu tô ainda nervosa porque eu tô aqui. Eu tô querendo impressionar, né, vocês? É. Mas é uma delícia. Não, impressionar não. Faz o seguinte. Mas eu tô me divertindo muito. Faz o seguinte. Faz assim, ó. Joga um pouquinho. Faz o... Bem pouquinho. Cria um... Um... Um desenho. Um jogo. Alguma coisa. Vai, universo. Cria alguma coisa. Você vai ver o resultado que vai lá depois. Pode jogar aqui mais no centro. Tá. Tá? Devagar. Isso. Cria uma figura. Você... Ai, eu não tô tendo pra ir. Não, não tem problema. Pronto. Tá aí. Deixa assim. Vamos aguardar um pouquinho. Gente, é muito legal. É claro que eu tô nervosa assim, mas se você... É... Se faz. Porque tudo é natureza. Tudo é energia. Então, claro, eu tô agitada, eu tô me jogando, mas eu tô amando. Você não sabe como eu tô me divertindo. Eu acho que eu nasci pra arte mesmo, né? Mas claro, não vai ficar. Mas... Nossa, o aroma é maravilhoso, né, Dida? É muito bom. Dida, você não me deu um beijo aqui no ar? Vem cá, me dá um beijo, Dida. Tá fugindo. Ela tá fugindo. Dida, vem cá, Dida. Dida, vem cá, Dida. Dida, vem cá, Dida. Dida, vem cá, Dida. Oh, Dida. Não adianta. Eu vou fazer uma seleção de música lá na Pô, hein? Que a Pô é um lugar ótimo. Só tem gato, gente. Só pessoas de uma faixão musical. Que a Dida vai lá. Eu adoro, viu, Dida? Nós vamos lá. Vamos lá. Pronto. Tá aqui agora. Agora você vai fazer o seguinte. Agora você vai entrar com um pouquinho de laranja, que é um pouquinho... Essa daqui ela tá preparada pra ela ter um pouquinho mais de transparência. Tá. Então você trabalha aqui mais nas laterais. Tá bom? Tá. Gente. Gente. Da mesma forma, a Flor, não se preocupa com o resultado. Vai trabalhando, vai brincando. Porque a ideia é essa. É... Cada um tem o seu momento sozinho, brincando, criando. Vamos trabalhar a criação. Aí. Deixa eu fazer. Eu gostei daquela coisa assim, ó. Essa coisa assim, contínua. Peraí, vem aqui. Ei, que eu não consigo com a panelinha, né? Ó. Eu gosto muito. Eu faço um pouco na outra. Aí. Tô fazendo aí. Faz o seu. Olha pro seu. Deixa eu não... Não, ela vai ter a vez dela. Vamos ver. Quero só ver essa artista. Ela vai me humilhar. Mas tudo bem. Eu não tô nem aí. Porque é o único. É bebê. Não tem igual. Você não vai fazer outro igual desse. Perfeito. Esse é mais o meu toquezinho. Ai, eu vou fazer assim. E as pernas no cartão lá, olha aí. Perfeito. Não tem problema. Não tem problema. Agora, pra gente finalizar a sua pintura. Como é que a gente vai finalizar a sua pintura? Sim. Ó. Peraí, moça. Ele tá secando, gente. Calma. Pode levantar muito, muito. Não. Ele seca rápido, ó. Não esconde mais, ó. Muito rápido. Segundos. Olha isso. Segundos. Tá nascendo, né? Já tô sentindo ele mexer no corpo. É assim. Agora vai ser. Todo mundo bobo na primeira. Ah, eu ainda sou assim. Também. Também assim, né? Assim. Aqui a panelinha virou assim. Aqui. Mas eu gostei desse negócio meio... Agora a gente vai fazer a segunda etapa da brincadeira. Parece uma espalha fatosa. Cheia, né? Eu falo assim. Essa é uma luz incrível, né? É. Você tem a... Vem agora. Fala. Sua energia é muito gostosa. Qual que é a técnica agora? Você é maravilhosa. Eu tô assustado já. Pra mim já tá pronto. Não tá pronto ainda. É. Agora a gente vai brincar de outra forma. Tá. Você vai brincar com a panelinha. Ah, de novo. Agora... Essa tem mequinha. Essa eu vou me dar melhor. Essa tem mequinha. Claro, claro. Aqui é uma grande... Não vai ser em alguns minutos aqui, mas você vai ver o resultado que ele vai te proporcionar que ao longo do tempo você vai ver que você pode realmente atingir esse grau de trabalho. Gente... Só que aqui... O meu trabalho... Claro, a gente... Há 3 mil anos eles utilizavam espátula aquecida ao fogo. O que nós estamos fazendo. O que você vai fazer e experimentar. Entendi. Porque eu utilizo as espátulas elétricas, um pouco mais... Mais tecnológica, né? Exato. Mais complexo, né? Mas que é o resultado. O resultado é fantástico. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai brincar desta forma, ó. Você vai passando o seu trabalho, ó. Tá. Ai, adoro! Tá vendo? Tá. Ele derrete. Bem suave. Aqui que você vai entender o porquê das camadas. Porque como você trabalha com a cera pigmentada e a cera transparente, com o calor, claro, assim como uma... Ela se difunde, mistura e dá as cores. Isso, isso. E pra não acontecer de elas se fundirem e criar uma... Nós chamamos de lama, você precisa trabalhar em camada, né? Gostei, então. Agora você vai brincar, ó. Você vai pegar... Põe aqui pra mim. Como é que é? Não é pra apertar, é só... Não, você não aperta. Você que vai ter a sensibilidade do que você quer criar. E você vai percebendo o que vai surgindo. Tá vendo? Posso passar em tudo. Pode passar em tudo, se você quiser. Quando atingir o resultado que você gostar, que você fala, nossa, ficou lindo. É isso que eu quero fazer, ó. Tá vendo? É isso. Essa liberdade. Você para a hora que você quiser. Eu acho que tá ótimo. Aqui, só aqui. Esse lado aqui que você não passou. Tem que passar sobre a tela pra que ela... Isso. Essas camadas... Elas se fundem e aí vai te dar... Vai te dar uma profundidade, vai te dar uma luminosidade, vai te dar um grau de transparência. Tá vendo? Ó. Você pode trabalhar. Tá vendo? Ele vai te dar uma profundidade. Tô adorando. Aqui, ó. Passa aqui, Flora. Vou passar aqui. Eu tava... Aqui também, ó. Isso. Ai, que lindo, gente. É porque aí você depende da pressão que você põe na tela. Exatamente. Ai, amei. Espera. Mais um pouquinho aqui. Vem cá, vem. Vem pra cá, gente. Derrete pra cá mais um pouquinho. Não é por nada, não, gente. Foi lindo. Ó, tá ajeitado, gente. É Deus em mim. Não sou eu, não. É o Deus que é em mim. Porque, gente, quando você faz uma arte, você acha que é você, mas é a sua melhor parte que faz. Esse é o eu divino. Vocês querem vir de pé? Espera um pouco. Deixa eu tomar meu ômega, porque eu sem ômega. Gente, vamos combinar? Vocês viram o testemunho no palco da nossa querida amiga que vai voltar lá, que eu conheci aqui? Ela é maravilhosa. Evita isso. Tão jovem, pronta pra casar. Ela vai voltar no palco pra terminar de contar a história dela. Evita. A Jaqueline, né? A Jaqueline, né? Com lição de vida, não é? Mas você toma ômega 3, rapá? Eu, eu, eu... Olha aí. Olha. Esse homem é dotado de uma pele linda, né? Porque também, né? Você trabalha com arte. A arte faz isso. Ômega 3. E estar com as amigas, né? Os amigos que a gente gosta. Tá perdoado, mas daqui uns anos... Mas eu vou esmentar. Ômega 3, mas tudo bem. A gente, quando tá jovem, você não sente cansaço, não sente estresse do dia a dia. Mas se você tem cãibra, cansaço, dormência nas pernas, se você tá esgotado, tem colesterol, você não sabe o que o ômega 3 faz na sua vida. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pro palco tomar meu ômega 3 e você corre e pega uma folha de papel, anote seus sinais e sintomas e liga na natural mania. Vamos pro palco que eu vou tomar o meu, porque sem ele eu não fico, não. Amados, toda vez que a gente fala de qualidade de vida, você pensa assim, ah, boa alimentação, mas muita gente sabe que o ômega 3 é bom pra saúde. Por que que vocês ainda estão resistindo? Pega o telefone agora, 0800 725 5000. Você quer vários motivos pra você começar a ligar? Então eu vou te dar vários motivos. Ômega 3 é um dos três suplementos nutricionais mais consumidos no mundo. E é recomendado por médicos, cientistas e terapeutas. Você sabe, principalmente cardiologistas. O ômega 3 possui substâncias como EPA e DHA. O DHA é encontrado só no leite materno, não no leite da vaca. Ele é importante e indispensável para a saúde do ser humano. As maiorias das doenças são causadas por inflamações. Ai, as bursites, os ites. Você sabia que o EPA do ômega 3 é o potente aliado do coração, combate essas inflamações? É um poderosíssimo anti-inflamatório que vai ajudar você, vai contribuir pra melhora das dores, das inflamações. Pulso, corpo, dor na perna, câimbra, além de tudo, você vai ficar com uma memória excelente. Porque o DHA é um dos poucos componentes que penetram no núcleo cerebral. Então é importante, por isso você fica mais inteligente, melhora demais a memória. Se o seu filho vai estudar pra uma prova, pode dar pra ele, porque é natural. E você que tá mal humorada, tá com TPM, tá cheia de dores, você vai ver. Vai aumentar a capacidade de aprendizado, além de tudo, ele reduz o colesterol ruim, diminui os riscos do cardíaco, do diabetes, hipertensão, infarto e AVC. E ainda por cima, reduz sintomas da TPM e da menopausa. Gente, anti-inflamatório, anti-oxidante, ainda termogênico, tá esperando o quê? Ligue agora, porque você vai aumentar a expectativa de vida. Se você ligar agora, é claro que nós vamos fazer em até seis vezes pra você, ou no cartão de crédito, ou no boleto bancário, sem juros, gente. E se você é aposentado ou apresentada, tem surpresa. Mas tem que ligar agora, 0800-725-5000. Adoro! Gostou, né? Ó, eu falei pro Tanaka, tá certo. Você é jovem, você não sente nada. Mas daqui a um tempo que você... Obrigado pelo jovem. Não, então você tá enganando pra caramba. Mas vamos falar o seguinte. Eu engano por causa da natural mania, eu engano legal. Claro, eu me cuido há muito tempo. É. Mas você que tá em casa, não deixa de tomar, tá bom, gente? A partir pelo menos dos 40 anos, pra você evitar acidentes, né? Seja cardiológicos, vascular e tudo o que a gente quer que você tenha saúde. Então, vai se cuidando. Gente, Tanaka, você tá um pouco molhado aí, né? Tá, tá um pouquinho molhado. Você falou que se eu quiser quando ele secar. Ele tá um pouco aquecido. Aquecido. Quando ele resfriar, você vê que você pode trabalhar com ele também. Você pode dar brilho. Como? Com a mão mesmo. Com a mão mesmo? Com a mão mesmo. Aqui, ó. Olha que bárbaro. Você vê que você realça toda a cor. Tá vendo? Eu vou mostrar amanhã lá o bebê. Eu vou enquadrar ele. Eu vou enquadrar, é ótimo, né? Tá certo. É enquadrar, tá certo. Aqui tudo parece que é polícia, né? Eu vou enquadrar, mano. Vou enquadrar o cidadão aí, tá ligado? Como que tá numa moduna? Ó, me chique como tá lá que eu falando igual mano. Ó. Você viu o brilho? Você viu o brilho? Gente, deu brilho. Olha isso. Vê, né? Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas eu mostro no palco amanhã com a iluminação. Lindo! Ficou lindo. Ele falou que se eu quiser quando ele não estiver aquecido, eu posso fazer desenho. Pode. Você pode fazer desenho. Aqui você criou uma pintura abstrata. É. Né? Veja bem. Muitos têm o conceito de pintura abstrata como um borrão. Ah, joga tinta. Não, aqui ficou... Olha como meu coração... Aqui você teve uma estrutura toda. Minha alma tá aqui assim. Minha alma tá aqui. Exatamente. Eu ia chegar lá. Aqui você teve o aprendizado da técnica. Você soube como disponibilizar o material em cima da tela. Então, ele não entra nesse conceito, que não é um conceito do borrão. Você criou uma obra de arte. Uma obra milenar de 3 mil anos atrás. Gente, que chique. Eu tô orgulhosa de mim. A Duril aventou a surpresinha. Mas já que fizeram comigo, quem vem primeiro? Sidney Boro ou diretora? Sidney Boro. Pega a câmera lá aí. Que posição você... Tá no automático aí? Sidney Boro. Qual que é a posição? Essa posição, não é? Então, eu acho que assim... Aqui? Qual é? Eu acho que... Assim. Assim ele fica mais equilibrado. Eu acho. Não é? Então, agora você vai assinar. Você vai assinar aqui no cantinho. Minha letra é tão linda. Você vai assinar. Vamos ver se ela tá bem diluidinha. Ai, que chique. Minha mão é leve, mas... 2015, põe? Pode pôr. Ai, que é bom. Agora sua... Sua obra... Está completa. Parece 2016. Vou fazer uma bolinha aqui. 2015. Meia, meia, meia. Gente, obrigada por... Eu acendi a luz pra mostrar. Olha que lindo. Olha o príncipe. Lindo. Tá vendo? Calma. Agora tem mais uma coisinha. Você não podia sair do meu workshop sem receber o quê? O quê? Calma, Ana. Aqui. O seu certificado de participação do workshop. Que delícia. Que benção. Tô orgulhosa. Amiga, você não sabe a sensação que dá. Venha, inscreva-se. Faça parte. Você que é artista desse workshop. É Turing. Todo mundo tem arte dentro de si. Todo mundo tem a luz dentro de si. Todo mundo. Todo mundo. Se tiver aquelas pessoas que falam, ah, não sei, nem desenhar uma casinha. Tá mentindo. Olha... Tá mentindo. Então eu tava mentindo pra mim. Olha gente. Aqui eu pensei assim no meu coração mesmo. Sim. Como se fosse meu coração. Minha alma. Pra vocês. Mas vai ficar. Eu vou no cenário. Por enquanto. Depois vai pra minha casa. Junto com seus quadros. Opa. Que nós vamos ser sua cliente. Mas... Gente, amei. Vou... Vou fazer o quadro tanto do meu certificado. Olha que lugar. Olha que lindo. Arquitos concept. Olha. Galeria. Eventos. Aqui é um lugar que tem energia, gente. Todo lugar tem alma. A alma desse lugar é maravilhosa. Vou pôr meu bebê aqui que eu não quero que ninguém espirra nada. Oh, Siri. Não foge não. Espera aí. Siri Neboro. Venha. Agora. Depois no fim eu pego ele. Boro. Iris. Pega a câmera. Agora a Iris. Vem você. Vai. Quem que vai? O Sidney? O Sidney já caiu uma câmera no ombro. Ele vem também. Vem cá, Iris. Espera aí. Ih, vai ter que... Vai. Dá aqui o cronômetro. Espera aí que eu vou... Tem que aquecer um pouquinho. Vai crescer? Então segura aí. Segura aí. Segura aí. Bom, agora Sidney Bori, diretor. Vem primeiro, diretora. Vamos lá, Iris. Já que você ficou dando pitaco no meu, né? Você lembra? Vamos lá, Iris. Você lembra como a flor desenvolveu? A Iris é artista, gente, ó. Tá nada aqui. Vou te falar. Tá na cara, Marcelo? A Iris é uma baita atriz. Ela é uma artista. Fora essa pessoa maravilhosa, né? Você vai ver o modo que ela já pega no pincel diferente, gente. Não pego nada. Só que uns tem mais brilho, outros tem menos, né? Como você vê... Agora não vai conseguir fazer nada. E eu tava falando com a Dida, gente. É muito legal porque os quadros aqui atrás, ele parece que tem alto relevo. Não tem essa técnica aprimorada do Tanaka. É aquilo lá, Iris. Marcelo Tanaka, chique. Aquilo lá, Iris. Livre. Não se preocupa com o resultado. Deixa de ser diretor um pouquinho. E volta a ser criança no aplicar. Aí... Passa a Serena na tela... No Serena o papel todo. Que bacana. Pode fazer também no... No papel. Porque essa técnica, ela pode ser desenvolvida, pode ser trabalhada em cima de vidro, de madeira, de papel. De vidro, madeira? Doei. Também, também. Hoje eu tô demonstrando aqui a técnica da fórmula quente, a glutinante quente. Mas também tem a fórmula fria, né? Pode pôr panelinha ali. Que você trabalha com ela fria. Entendi. Que aí já é uma outra fórmula, né? Um pouco mais complexa. Entendi. Mas é a cera, gente. É a cera da abelha. Não vai cobrir tudo? Cobre todas as leixões. Não precisa. Não tem necessidade. Ah, não precisa, né? Porque aquela... Ela vai tá fazendo... Vai tá desenvolvendo um trabalho. Ah, vai pôr também no quadrinho. É. Não, que aí ela vai moldurar. Ela já vai... Vai levar pra casa moldurada. Vai moldurar. Ai, que chique. É. Aí ela tá secando. É outro pincel aí. Encontra esse pincel. Isso. Agora vai ser outro pincel. Que você tem toda hora que colocar no fogo, né, Tanaka? Toda hora. Porque ela esfria muito rápido. Não é a cera? Gente, entra no site aqui. Vamos lá, Flávio. Arturos. Conheça. Saiba o dia desse workshop. Agora lá. Vamos ver. Isso. Ela gosta do movimento circular. Já deu pra ver a diferença minha e daí. Você viu, né? Ela já é circular. Cada um trabalha de uma forma. Eu já vou no reto. Ela é circular. Cada um sente de uma forma diferente. Exatamente. A vontade de desenvolver. É verdade. Isso. Põe uma panelinha de lado. Fica solta na tua arte. Olha como é bacana. Gente, é uma arte terapia mesmo. Você tá aí em casa. Flor, eu não tô ganhando dinheiro. Você pode ganhar dinheiro. Se você tá predestinado, você pode ser uma pessoa de sucesso como o Marcelo Tanaka. Tá certo. Ele levou anos estudando a técnica que ele já tá dando pra vocês o começo. Mas pode ser outro tipo de arte. O que a gente quer é inspirar você a experimentar. Isso. Se você experimentar, você pode se encontrar em algo totalmente novo. Agora você passa mais um pouquinho. Só derrama um pouquinho em cima da pintura. Derrama assim. Olha que bacana isso. Aí. Olha isso. Olha isso. Quer a gente... Não, peraí. Pode brincar. Pode brincar. Pode brincar. Pode brincar. Porque ela vai... Isso. Porque aí a gente vai fazer a... Olha, ficou lindo, hein? Vai finalizar da mesma forma que a flor finalizou. Com a panelinha. A gente vai brincar agora. Em cima. Ele tá dando uma... Lembrando. Nós estamos brincando, né? Uma grande brincadeira. Uma... Nós estamos descontraindo aqui. Uma delícia, né? Agora... Vamos só esfriar mais um pouco. Olha só que delícia, gente. E aqui é muito gostoso. Você pode deixar dessa forma também. Você não precisa necessariamente fazer o que a flor fez. Ah, tem que trabalhar. Mas ele... Eu gostei porque misturou as cores, né? Tem uma... Vamos lá. A mesma coisa. E aquela coisa do... Que a gente sabe do... Você não precisa calcar a mão. Só o calor ele já vai... Ela tem a mão bem leve. Isso. Olha que bacana. É. Ele já vai dar... Tudo circular na ele. Vocês repararam? Tá vendo? Tá bom? Ó, não vai muito não, senão, ó. Não, tudo bem. Era isso mesmo. Não, mas ele dá um resultado bonito de profundidade. Mais de transparência. Tá vendo? Aí agora a gente vem aqui. Ó. Você vai... Colocar aqui na moldura. Antes que ele seca. Pera aí. Vou fazer uma coisinha aqui. Ó. A gente dá uma selada. Uma selada pra poder fechar a moldura. Gente, porque olha que barato isso. Que bacana. Ah, adorei. Ô. Vou até falar pro Diego. Vou colocar aqui. Olha que lindo, gente. Ah, tá vendo? Ó. A pintura da Iris. Ah, linda essa cara aí. Tudo em circular. Mostra. Tá vendo? Sidney Boro. Agora é a vez do Sidney. Vem pra cá Sidney Boro. Pera aí, para. Vai lá eles. Vai lá. Vai lá direto. Vem Boro. Vem Boro. Sidney Boro. Vamos ver. O Boro vai fazer. Vai levar para os seus filhos. Você vai ver como... Vamos ver o jeito do Boro. Os movimentos dele vai ser diferente. Diferente. Cada pessoa tem um jeito de pegar o pincel. Sidney Boro. Olha aqui. Ó, linda. Boro. Você já pintou algo Boro? Não. Só o sete. Só o sete, né? Porque você tem filhos pequenos. Quantos anos tá o pequeno? O menininho tá com quatro. Qual o nome dele mesmo? É Sidney Boro Júnior. Sidney Boro Júnior. É, o Júnior. É, o Júnior. Vamos lá Sidney. Não ficou orgulhoso o pai, né? Ele só... Ele tem filha, gente. Aquilo lá. Você... Pinceladas. Você é um grande artista também. Né? Todos somos. Todos. Né? Ó. Da mesma forma. Brinca. Bem descontraído. Não se preocupa com... Olha que coisa bacana. Ele também usa formas... Aí eles têm câmera. Aí eles adoram filmar também. Aí eles? Então quem lida com arte de imagem tem uma visão diferente. Diferente. Né? Quem lida com arte da imagem. É muito bacana. E o Sidney faz de tudo um pouco, ó. É bem interessante isso, as pinceladas. Eu adoro ver isso. Gente, eu não entendo nada de arte. Mas você entra numa galeria, você começa a ficar expert. Você começa a achar que você sabe, mas começa a entrar no clima, na energia da arte. Não é verdade? Você, por mais besteira que fale, sempre tem um fundamento. Sempre tem algo, né? Não. Eu devo ter ministrado um workshop para mais de duas mil pessoas. Nossa. Assim, vinte e cinco anos, né? De estudos. Tá ótimo, Sidney. Agora vamos só... Peraí, tô aquecendo aqui. Tá derretendo o outro. Peraí. Peraí. Olha lá. Tô derretendo aqui. Gente... Aliás, Dida, cadê o Franco? Fica aqui, Franco, pra gente... Vem cá, minha linda! Vem cá! Ah, ela tá tímida. Não liga, já dá um beijo. Peraí. 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 Agora o nosso cinegrafista Siline Boro, que está fazendo o quadro. Olha que legal. Peraí. Peraí. Um, dois, três... Franco! Subiu? Fugiu! Eu quero encerrar com ele aqui também. Ó, Dida já já vem com o meu quadro, gente. Agora é de artista. Adoro! Vamos lá, Sidney. A mesma coisa. Já mostrei aqui, já falei da estrutura da arte. Agora o Siline... Não precisa cobrir tudo. A exposição do Marcelo, venha visitar. Se você quiser cobrir tudo, você pode cobrir. Depois a gente vai... Depois você vai fazer o... Com a panelinha quente, então faz o que você quiser. Não tem... É, a gente vai ter que ser rápido, porque... Apagou o fogo aqui e acabou... O calor da panela. É, não... Que também pode assim, né? Pode, pode. Ah, o álcool acabou. É assim. Mas ó, o gostoso é a arte, né? Em si. Bom. Tá aí, tá ótimo. Tá ótimo. Vamos aproveitar essa mesma panela que ela está mais aquecida. Para você fazer aquela brincadeira. Bem-estar. Isso. Alegria. Alegria. Não precisa pressionar muito. Ó. Isso. Vai olhando o resultado. Vai vendo aonde você quer que ele dá um resultado mais aplanada. como... Como a... Tem que estar quente a superfeição. Você vai dar um resultado de... Vem pra cá, Fran. Vem pra cá. Pega meu quadro ali, Fran. Você viu que ele dá um resultado diferente? Não, não. Ele passou... Normal. Ele passou na frente da câmera. Não passou na frente da câmera. Não passou na frente da câmera. Mas ele deu um resultado bonito. Deu um resultado bonito. Deu um resultado bonito. Deu um resultado bonito. Olha isso. E ele é a cera de abelha. Quer dizer, a íris... Você pode ter qualquer resultado dentro da íris. Lindo. Pois é, gente. Que lindo. Eu vou enquadrar tudo. Vou pôr no quarto mesmo. Olha que bacana. E a gente vai moldurar aqui. Olha que bacana. Olha esse íris lindo. Olha isso. Ó, vou mostrar pro pessoal como que ficou. Olha aqui, Boro. Você é um artista, menino. Ficou bonito mesmo. Gostei dessa textura, rapaz. Obrigada, viu, Boro? Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Foi bomzinho, né? Arrasou. Tá vendo? É um artista. Agora ele vai fazer a arte dele ali, né? Tá. Gente, a gente tá chegando ao fim. Marcelo. Oi. Que Deus continue te iluminando. Vem, vem aqui do meu lado aqui rapidinho. Só pra gente terminar com o quadro. Tá lá. Obrigada por esse presente. Obrigada pela presença de todos vocês. Esse é o da Iris. Obrigada, Iris, pela ideia incrível. A gente veio no aniversário da Dida, Virginia. Desculpa. E eu não sabia nem o que ia acontecer aqui, mas foi muito gostoso. O mais importante fica. Arte não é só cultura. Arte é parte de todas as nossas vidas. Você pode se descobrir numa profissão ou simplesmente fazer parte dela. Você que decide, tá bom? Venha conhecer. Um beijo grande. Amo vocês. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau, gente. Amanhã ao vivo, hein? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri